E chegou a tão esperada hora de conhecer as 15 candidatas da 32ª Oktoberfest. E nós, do programa do IK, viemos até o Espaço a Sempre, aqui dentro da Oktober. E vamos mostrar pra vocês como foi essa tarde de apresentação e um pouquinho de cada uma das candidatas. Então fiquem conosco e confiram. E eu converso agora então com a Dilson Schink, que é o atual presidente da 32ª Oktoberfest. A Dilson, eu quero que tu fale pra quem está nos assistindo o que nós podemos esperar dessa 32ª edição. Muito bem. De início e em função da data de hoje, onde nós tivemos a apresentação das candidatas, as soberanas, a coordenação executiva ficou muito contente, muito alegre e está muito satisfeita com a quantidade e a qualidade das candidatas que se inscreveram e que estão concorrendo ao concurso da 32ª Oktoberfest. Agora elas terão duas semanas de intenso treinamento, onde serão, participarão de palestras e várias atividades no sentido de prepará-las para atuarem no dia 15, no polio esportivo, a partir das 19 horas, onde ocorrerá efetivamente a eleição e serão submetidas aos votos dos jurados que definirão as três que representarão a nossa Oktoberfest, a nossa cidade de Santa Cruz do Sul, a partir do dia 15 de maio. Adilson, muito obrigada. Então podemos esperar uma festa com muita alegria e muita união, que a gente vê que as meninas já são muito unidas também. Exatamente. Elas tiveram somente dois encontros até agora e já deu para perceber a proximidade que elas possuem e da parte da coordenação executiva também. Já podemos antecipar que o cronograma de ações que serão tomadas até o dia da festa e até o momento já estão em pleno vigor. Estamos alcançando todas as metas às quais nos submetemos até o momento e com certeza continuaremos trabalhando nisso. Estamos inclusive antecipando bastante itens que não estavam ainda previstos, mas que é na medida possível. A gente está antecipando de forma que nos sobrará tempo para trabalhar e pensar estrategicamente nas futuras ações que nós teremos que tomar. Música Música Bom, e o Júnior Soares, que mais um ano então é o diretor artístico. Júnior, eu quero saber, esse ano vai ter espetáculo que nem ano passado? Vai ter dança? Vai ter menino na passarela também? Toda aquela dança maravilhosa? Eu quero saber se você já pode revelar isso para nós. Posso revelar algumas coisas, poucas coisas, mas vai ter um espetáculo bem bonito, com os meninos dos lanceiros que vão fazer parte do espetáculo. A minha companhia de dança de Porto Alegre vem também dançar junto esse ano com as meninas. E também as meninas que estão preparando algumas surpresas. Será um espetáculo que vai retratar os quatro últimos anos. A gente fez uma pesquisa nos quatro últimos anos de escolha para tentar retratar uma coisa bacana, divertida e também emocionante. É um espetáculo que vai trazer músicas ao vivo, com cantores ao vivo, daqui da cidade, com músicas próprias. É que vai ter o lançamento de uma música própria para escolha aqui das soberanas. Bastante coisa legal, bastante coisa bacana. Tá, e eu quero saber se as três, assim que vão passar a faixa, vão dançar, vão fazer alguma coisa ou ainda não pode revelar? Então, o desejo é grande que elas façam alguma coisa bacana. Mas estamos conversando para alcançar isso. Então tá bom, Júnior. Muito obrigada. Até dia 15, todo mundo no Ponto Esportivo. É isso aí. Bom, não tem como. Como não conversar com as meninas, né? E eu quero saber se o coração já está apertado para o dia 15. E o que vocês acharam das meninas que estão concorrendo? Bom, as meninas estão muito preparadas. Primeiramente, oi, Iki. Oi, pessoal aí. Muito bom estar aqui hoje, participando desse grande momento. Não só para elas, mas também para nós. O coração já está apertado porque, infelizmente, a gente tem que dar tchau. E isso não está sendo muito bom. Mas as gurias estão muito preparadas. São todas muito lindas. Com certeza, a cultura está batendo bem forte no coraçãozinho delas. E isso é muito importante. Estou muito feliz. Com certeza, o trio que for sair daí vai estar muito bem preparado para representar de forma maravilhosa a nossa 32ª Oktoberfest. Sim, o coração está bem apertado, né? Já está tão pertinho, passou tão rápido, foi tudo tão intenso, mas foi muito bom. Com certeza, a gente vai levar para o coração o nosso ano de 2015, né? E as meninas estão lindas, muito bem preparadas, como a Julia já falou. E eu quero perguntar para a nossa repórter princesa da Oktober, como está o teu coraçãozinho, porque tu também é princesa. Ai, gente, lógico que está apertado. E eu não vejo a hora de chegar o dia 15 e conhecer as novas meninas, que estão todas maravilhosas. Mesmo que nem a Julia falou, a gente vê que elas estão muito ansiosas e bem nervosas hoje aqui. Mas vai dar tudo certo, muito sucesso e muita sorte a todas. Tá, agora já tem até uma repórter nova para o programa, gente. Qualquer coisa. Julia, vai cantar? Nem eu sei isso, gente, quero saber. Então, vamos fazer de conta que eu também não sei, sei lá. Quem sabe? Acho que sim, acho que não, não sei. Bom, é surpresa, tá, pessoal? O dia 15 provavelmente vai ser mais uma vez um ano de escolha top. O Junior está preparando algo muito especial para as meninas e também para toda a população que estará naquele dia acompanhando o novo trio de Soberanas que será eleito naquela noite. Bom, então, se a Julia cantar, a gente dança. Algum espetáculo vai ter lá, gente. Meninas, muito obrigada. Então, um beijo para quem está nos assistindo. Vamos dar um tchauzinho já. Beijo!